Por muito tempo eu calei Meu coração quis sufocar Esse sentimento que floresceu Como eu te explicar Você sempre me viu como um amigo e um irmão Por isso eu tive medo de arriscar errado E perder de vez o teu coração Por muito tempo evitei De olhar nos olhos, me escondi Eu sempre me contentei Um beijinho, um abraço, isso já me servia Quantas coisas já perdi Tô medo de perder Mas agora eu aprendi Não vou perder você Te quero comigo Mais que um amigo eu quero ser teu namorado Te peço uma chance Pense com carinho nesse pobre apaixonado Te quero Amigo Mais que um amigo eu quero ser teu namorado Te peço uma chance Pense com carinho nesse pobre apaixonado Eu não sou nenhum Dom Juan conquistador Muito pouco eu Sei do amor Então eu entreguei tudo em oração Há quem sabe Quem melhor Que um inventor do coração Sei que Deus está comigo E é por isso que eu me sonho Aceitei o desafio Estou aqui me declarando Te quero muito mais que ontem E hoje muito menos que amanhã Eu me escondi por tanto tempo Mas hoje eu confesso eu sou seu fã Te quero Comigo Mais que um amigo eu quero ser teu namorado Te peço Uma chance Pense com carinho nesse pobre apaixonado Te quero Comigo Mais que um amigo eu quero ser teu namorado Te peço Uma chance Pense com carinho nesse eterno apaixonado Nesse eterno apaixonado Nesse eterno